Pessoal, estou limpando Tem uns 20 minutos já Olha a pressão do rauletão Beijinho Obrigado 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 E aí pessoal O terreno já está Um espaço bem bom já Tirado Agora a gente vai tentar tirar Dar uma marrana limpa daqui E Capinhozinho aí Todo rabo é aqui Capinhozinho agropólogo Já tem um parque aqui E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.